Olá! O programa Mulher em Foco segue tratando do assunto que é destaque neste mês de maio, a maternidade. Desta vez, vamos voltar o nosso olhar para as mães não biológicas. É isso mesmo, vamos falar sobre adoção. A nossa entrevistada é do Oeste de Santa Catarina, mãe de dois filhos por adoção e presidente de uma organização que ajuda famílias que pretendem adotar ou que já adotaram uma criança ou adolescente. Vamos conhecer então a Marli Trevisão a partir de agora. Além de ser conhecido como o mês das mães, em maio também se comemora o Dia Nacional da Adoção. E este é o nosso assunto de hoje. Nossa entrevistada é a Marli Trevisão, ela que é mãe por adoção e também presidente do grupo de estudos e apoio à adoção de Xancherê. Então nós vamos até o Oeste de Santa Catarina para conversar com a Marli. Olá Marli, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação aqui no Mulher em Foco. Oi, tudo bem? Prazer estar conversando com vocês e estar levando o assunto, né, a adoção e o grupo de X ao estado de Santa Catarina. Que bom, é muito bom a gente aproveitar essas oportunidades realmente para falar sobre esse maternar que é diferenciado, né, que é da maternidade por adoção. E eu quero saber como é que isso surgiu na tua vida, como é que a Marli resolveu ser uma mãe adotiva. Então, eu tenho alguns problemas de saúde que me impediram de ser mãe biológica. Então, na minha primeira perda gestacional, nós, com muita conversa entre eu e o meu esposo, com um pouquinho de medo também, porque, querendo ou não, nos causa um pouco de receio, tanto quanto ao filho biológico, né, numa gravidez que é muito planejada, a adoção também tem que ser de uma forma muito planejada, porque é um ser que está vindo para transformar a sua vida, transforma toda a tua rotina dentro de casa. Então, com muita conversa, tomamos a decisão que iríamos entrar na fila da adoção. Procuramos, então, o setor social do fórum da comarca aqui de Xancherê e demos a entrada dos papéis para adoção. Nesse momento, a gente ficou dois anos e nove meses, foram longos, longos anos, parece que foram muito mais tempo do que só esses dois anos e nove meses. Então, chegou o Daniel, na semana que ele chegou a nós, ele iria completar dez meses. Logo após alguns anos, eu tive uma outra gravidez, também quatro meses e meio com outra perda gestacional. Novamente entramos com a documentação na justiça do fórum aqui de Xancherê e com dez dias de vida, chegou a Eduarda. Hoje, ela está com cinco anos de idade. A adoção, para nós, não é nós que transformamos a vida dessas crianças, mas sim elas que transformaram a nossa vida. elas que fazem o nosso dia a dia sermos pessoas melhores. Bom, e no teu caso, partiu de processos de gestação, né, que acabaram sendo interrompidas, perdas gestacionais. Tu acha que, nos momentos que você teve essas perdas, foi que tu sentiu que estava na hora de ter um filho e de ter outro filho, como foi no caso da busca pela adoção aí da Eduarda? Tu sentia que era a hora de ter um filho e como, biologicamente, não foi possível em dois momentos? Justamente após esses dois momentos, você procurou o processo de adoção? É, no momento da perda, a gente acaba perdendo o chão, né? Então, no momento exato ali que você perdeu o teu filho, da forma biológica, você não pensa na adoção, você pensa em não querer mais ter filhos. Então, depois que passa o tempo, que você passa o tempo do luto, você reflete e você vê que a família não é só você e seu esposo, mas que falta alguém para complementar. Falta alguém dentro de casa para dar sentido à sua vida. Bom, e no caso de vocês, já faz um bom tempo que isso aconteceu, né? Vocês entraram com o processo já faz quase 20 anos. Eram outros tempos, era muito diferente para adotar? Lá em 2005, quando vocês começaram esse processo? Isso, o primeiro processo do Daniel foi, assim, um pouco mais simples. Não tinha esse preparo de cursos, não tinha... Hoje é um pouquinho mais complexo, né? Complexo no sentido de que as pessoas têm que estar mais preparadas para a adoção. Então, hoje a gente passa por um processo bem... Eu digo assim que é bem legal, né? Pela parte de sinapsicologia e também pela parte dos grupos de estudo e apoio à adoção. Que nós temos o nosso há quase 23 anos que está ativo justamente para isso. Para dar apoio a esses casais, a essas pessoas que buscam a adoção. Bom, você hoje preside, né? O grupo de estudos de apoio à adoção aí de Xancherê. Mas ele já existia quando a tua família começou esse processo, né? De busca pela adoção. E como que foi para ti encontrar esse grupo? Qual foi a diferença que fez na tua vida e nos teus processos de adoção? Isso, o grupo de estudos de apoio à adoção em Xancherê. Então, ele nasceu em 2001. O doutor Edemar e a senhora Vanusa, que era o doutor Edemar, na época, era o juiz da infância e juventude aqui de Xancherê. E a senhora Vanusa era assistente social do fórum, né? Sentindo a necessidade dessas pessoas, desses casais que já tinham adotados aqui na nossa cidade. Viu a necessidade deles continuarem a buscar mais informações sobre adoção. Então, reuniram esses casais e mais algumas pessoas da comunidade. E ele explicou como é que funcionavam os grupos já existentes no Estado. E ali, nessa mesma noite, né? Fundaram um grupo. A princípio, ele não tinha nome no final do ano, do mesmo ano, em dezembro. Então, que ele foi intitulado pelo nome de AACS, que é Grupo de Estudos e Apoio à Adoção, Amigos da Criança e do Adolescente de Xancherê. Olha, que interessante. E desde quando que você faz parte da diretoria? Em que momento foi que você resolveu passar, para ser além de mãe adotiva, você resolveu fazer parte desse grupo e fazer a diferença e passar a ajudar outras famílias também? Então, no final de 2005, a gente entrou com o processo de adoção. Então, em 2006, nós começamos a frequentar o grupo. Então, ele já tinha, ele tinha poucos anos de existência, né? Demorou um pouquinho para a gente se engajar com o grupo todo. Faz uns 10, 12 anos, então, que eu comecei a entrar na diretoria com alguns cargos de fiscal, na parte financeiro, e há dois, três anos com esse, aceitei o desafio de ser a presidente do grupo. É um desafio bem grande, são decisões bem severas que a gente tem que tomar diante do grupo, né? Mas estamos aí. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, a gente trabalha com uma equipe muito boa no grupo, e estamos fazendo o grupo andar muito bem. Quantas pessoas fazem parte do grupo hoje? Olha, nós estamos em uma média de 100 pessoas no grupo. E qual que é a principal atuação do grupo? Nós fizemos as palestras, né? Então, a gente traz psicólogos, a parte do judiciário também, a parte legal, né? E a gente sempre deixa aberto ao grupo qual é o assunto de seu interesse. Porque o meu interesse não é o mesmo do seu interesse em trazer o assunto para o grupo. Então, isso a gente deixa em aberto qual é o tema a ser trabalhado nas reuniões e durante o ano, né? Mas o que a gente mais procura trazer dentro do grupo, os estudos, é a parte psicológica das crianças, devido à grande preocupação nas devoluções das crianças. E a outra preocupação nossa, enquanto grupo GEACS, é que tem muita criança que é procurada até os 5 anos de idade, né? São crianças com menor idade. Os adolescentes e crianças, às vezes, com algum problema de saúde, com alguma deficiência física ou mental, infelizmente são esquecidas. Então, a gente trabalha bastante isso com a adoção tardia, né? Então, a gente trabalha com os nossos casais e com nós mesmos, enquanto diretoria, né? Porque somos pais também, esses assuntos. Bom, e vocês também trabalham junto com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. De que forma é feito esse trabalho e qual a importância de trabalhar em conjunto com o TJ? Isso, a gente tem um elo bem legal, bem bacana, assim, com o Poder Judiciário aqui da nossa comarca, aqui de Xancherê, em nome do doutor Christian, que é o juiz da Infância e Juventude, e da doutora Ana, que ela é a promotora. Daí nós temos os assistentes sociais, que também fazem esse trabalho bem legal junto com o nosso grupo. Eles estão sempre de portas abertas para nos atender. Da mesma forma que eles trazem as informações para nós, dentro do grupo, o grupo também vai em busca deles nas informações. Porque tem toda essa parte legal que precisa estar bem embasada, bem amparada, né? Precisa estar bem estabelecida toda essa questão legal, a questão de preenchimento de formulário para adoção, que é junto ao TJ, todo esse encaminhamento, né? Sim, tem que estar... não é... não entra no processo, né? Sem estar com a documentação toda em dia, toda... eu sempre digo assim, toda perfeita, né? Porque são regras, e as regras, né? Elas têm que ser seguidas para todos. Inclusive, para quem tem interesse em adotar, né? A gente, inclusive, recomenda que acesse o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a gente vai aproveitar para passar um vídeo que explica um pouco mais sobre como funciona o processo de adoção. Vamos conferir. Adotar é acolher com amor e cuidado os filhos do coração. Hashtag Adoção é amor incondicional. Você quer adotar? Veja quais os primeiros passos. Preencha o requerimento e o formulário, constantes no site do TJSC, na aba Adoção, Infância e Juventude, e junte a documentação indicada. Você poderá indicar o perfil da criança ou adolescente, número máximo, sexo, etnia, idade, situação de saúde, e o território onde deseja adotar. Apresente a documentação indicada no fórum da comarca de sua residência. Será criado um processo de habilitação para adoção, e você poderá acompanhar o andamento do processo no site do TJSC. Etapa obrigatória Você será chamado para participar do curso de preparação para adoção ou observar do cronograma de sua comarca. A equipe interprofissional entrará em contato para realizar a avaliação social e psicológica. O processo de habilitação para adoção será encaminhado ao Ministério Público para manifestação. Decisão do juiz Com a sentença favorável, você estará habilitado para adotar criança ou adolescente do perfil indicado. Os seus dados serão inseridos nos cadastros de adoção estadual, CUIDA, Cadastro Único Informatizado de Adoção e Acolhimento, e Nacional, SNA, Sistema Nacional de Adoção. Você passará a compor a lista de espera para adotar uma criança ou adolescente do perfil pretendido. O tempo de espera depende do perfil de criança ou adolescente pretendido. Quanto mais amplo o perfil indicado no cadastro de pretendentes, menor o tempo de espera. Os pretendentes serão consultados para adoção observando-se a ordem cronológica das sentenças de habilitação na listagem dos cadastros de pretendentes. Adotar é dizer sim. A adoção é um gesto de amor que remete aos sentimentos de humanidade, acolhimento e responsabilidade. Bom, Marli, a gente acompanhou então um pouco de como funciona, né, aí por meio desse vídeo do Tribunal de Justiça o processo de adoção. A gente vai continuar falando sobre a adoção e principalmente sobre a tua história com os teus filhos. Então a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já retorno. Estamos de volta com o programa Mulher em Foco que nessa edição está falando, claro, sobre maternidade, estamos no mês das mães, mas para além disso, estamos falando também sobre adoção, sobre ser mãe adotiva, sobre o processo de adoção. E a nossa convidada é a Marli Trevisan, ela que é mãe por adoção e também preside uma organização que atua nessa área, que é o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Xancherê. Por isso que a gente está conversando com ela, que está lá no oeste de Santa Catarina. E, Marli, para que vocês façam todo esse trabalho aí em Xancherê, também tem outras organizações envolvidas, tanto estadualmente quanto nacionalmente, né? Isso, nós temos um grupo aqui do Estado, dos coordenadores de grupos de estudo e apoio à adoção, onde a gente faz as trocas de informações entre os grupos existentes aqui no Estado, baseando-se dentro do ANGAD, que é a Associação Nacional de Apoio à Adoção. Então, tudo que a gente faz, a gente não faz fora do que está descrito dentro do ANGAD também. O que é muito importante, porque existem aí regras a serem seguidas, tem toda uma organização que é preciso ter, porque é um trabalho que também exige muita seriedade e muita responsabilidade, né? Sim, nós temos assim, é muito sigilo, né? Porque são vidas que estão ali, né? Bom, e falando um pouco sobre essas vidas, né? E principalmente sobre essas vidas na tua vida e na tua história, né, Marli? Os teus filhos já estão aí... Bom, o Daniel já está com 16 anos, né? A Eduarda, que é mais novinha, que está com 5, e quase todos esses 5 anos, né? Junto com a família de vocês. O que mudou na tua vida depois da adoção, depois de ter dado esse grande passo? É, a gente... Eu sempre digo assim que a vida da gente dá uma guinada em 360 graus, porque antes éramos em 2, aí veio 3, veio 4. Daí nós passamos, deixamos de pensar no eu, no você, e começamos a pensar no nós. Filho é muita responsabilidade, mas a gente não consegue mais viver e pensar em tudo. É tudo em função deles. Faríamos tudo novamente igual, como foi feito, nada de diferente. Ou, às vezes, o diferente é de dar mais... Não que tenha faltado amor, né? Mas, às vezes, como qualquer outro pai, a gente também falha, né? Ter feito, às vezes, algumas coisas diferentes. Mas, assim, tudo é um aprendizado. Tudo a gente vai aprendendo, porque ninguém vem com um manual de instrução dizendo como tem que ser feito. Então, como, às vezes, os filhos eram, os pais também eram. Mas, nada que não possa ser corrigido e que possam as coisas andar, né? A maternidade, de um modo geral, já é um grande aprendizado, né? Um aprendizado constante, um aprendizado diário, em que a gente também acaba recalculando a rota em muitos momentos da maternidade, assumindo os nossos erros e falhas, como todos os seres humanos. E acredito que, numa maternidade por adoção, não seja diferente. Mas, vocês acham que... Você acha que houve... Você se sente uma mãe muito diferente por não ser uma mãe biológica? Não. Porque, assim, filho é filho. Então, independente se ele for biológico ou adotivo, ele é filho. Eu não me sinto diferente e não trato eles diferente por serem adotivos. A decisão de ter um e depois de ter mais um, você acha que eles se complementam no dia a dia, que trouxe desafios extras, ter dois, né? Pelo processo de adoção ou, pelo contrário, que facilitou a rotina e a vida de vocês, agregou? Queria que tu me dissesse um pouquinho dessa experiência de não só fazer um processo de adoção, como ter outra criança também em casa por meio da adoção. Todos os dias são desafios, porque eles são diferentes, muitas diferenças de idade, né? Então, um já é adolescente, a outra ainda é criança, então, a pequena, acho que o maior tem que agir e brincar da mesma forma que ela, das brigas, como qualquer outro irmão, mas nada que a gente não possa contornar, logo, logo, eles já se entendem e eu vejo assim, eu tenho só uma irmã também e a gente era igualzinho, iguaizinhas, né? Então, todo dia é um desafio com os filhos, né? Não dá para dizer que é só hoje ou só amanhã, todo dia é um desafio, porque eles são uma caixinha de surpresa, né? Com certeza. E como é que é a visão deles a respeito da adoção? Vocês optaram por, desde o começo, deixar isso claro para eles, como é que eles lidam com isso? Sim, nós deixamos, nós contamos desde pequenininhos, logo que o Daniel também chegou, a gente contou, até um tempo, eu fui em busca de uma psicóloga, porque nós conversávamos com ele e ele não queria ouvir, e nós achávamos que ele se sentia rejeitado por isso, né? Então, fui até a psicóloga, conversei com ela, qual que era o passo que eu devia seguir, né? Para contar para ele, para explicar para ele. E ela me disse que não precisava, ele já tinha entendido que ele era filha do tipo, que ele era o filho do coração, e que não precisava mais contar, que não precisava mais ficar falando, batendo na mesma tecla, que ele já tinha entendido. E realmente, quando ele quisesse saber mais, ele vinha até nós e perguntar. Quando ele tinha de sete para oito anos, ele veio e perguntou. E daí a gente ficou surpreso, e daí veio toda aquela história que a psicóloga nos comentou. Então, a gente voltou para a história novamente para ele, né? E com o Eduardo, a gente fez o mesmo processo do Daniel. Nós contamos uma vez e não falamos outra vez. Agora, ela vem e pergunta para nós, ela vem conversar com nós. E você acha que eles, fora das quatro paredes de casa, né? Do ninho, da proteção de casa, como é que é lá fora para eles serem adotivos? Você acha que isso tem impacto na vida deles, na escola, com os amigos, na sociedade em geral? Olha, impacto sempre tem. Porque hoje a gente vê que a nossa sociedade, infelizmente, ainda tem um preconceito com a adoção. Então, ainda algumas crianças, alguns adolescentes, ainda, sabe, a gente percebe que olham de uma maneira diferente, falam de uma maneira diferente, né? Isso acaba machucando eles, e eles sentem isso, e a gente sente muito mais, né? Mas a gente preparou muito eles para isso. A gente conversou muito com eles, a eles aprender a se defender quando alguém ofende, né? Porque isso, para nós, fazer uma ofensa deles falarem, ah, porque você é adotado, sabe? Então, a gente aprendeu, ensinou eles a se defender quanto a isso, né? E a sociedade também precisa começar a entender que, na verdade, não há demérito nenhum nisso, que é uma família que tem muito amor, né? E que são filhos, como você falou, né? Da mesma forma. Vocês formam uma família e ponto final, né? Sim, o preconceito, assim, ainda permeia bastante na nossa sociedade. A gente ouve muita coisa, assim, que, nossa, eu sempre digo assim, a tecnologia avançou muito, mas as pessoas não avançaram junto com a tecnologia, né? Tem casos, assim, que as pessoas dizem, nossa, você vai adotar uma criança, ela vai te dar problema, ela vai te dar trabalho, mas, às vezes, a gente para e pensa assim, tá, mas e aquele filho biológico que te dá trabalho, né? E daí? Você vai fazer o quê? Daí, a gente já ouviu, assim, ah, mas aí, se ele te dá problema, você vai devolver, né? E o filho biológico, você vai devolver para quem? Então, sabe, são perguntas que a gente vai se fazendo e a gente vai conversando com eles, né, enquanto família. Que não é assim, filho não é um brinquedo que você cançou e joga fora. É, tem que ter toda uma base, aí, uma estrutura, uma consciência, né? Inclusive, para entrar no processo de adoção, para entrar para uma fila de adoção e também um suporte para toda a parte emocional, não só dentro do processo, como depois, né? Você falou aí do grupo também que faz esse trabalho, que dá esse suporte, que provavelmente vai ser necessário, talvez até ao longo de toda a vida, né? Sim, tanto que quando nós entramos no processo de adoção, a gente colocou lá no processo e acredito, nem faz um tempo que não pego mais a ficha de inscrição, mas acredito que ainda tenha, né? Cor dos olhos, sexo da criança, cor de pele. Então, a gente sempre colocou em diferente, que para nós não fazia diferença nenhuma, né? E acho que eu tenho ouvido muitas pessoas, ah, porque vai vir uma criança muito diferente de vocês. De início, eu, tipo assim, a gente se assusta, né? Por mais que a gente já tinha conversado, já tinha ido em busca de muitas reportagens de adoção, mas aí, quando que, às vezes, quando vem de algum familiar esse tipo de conversa, acaba assustando a gente, né? Mas aí a gente para e pensa, não, peraí, criança é criança, independente de cor, independente de sexo, você vai amar de qualquer forma. É por isso, por isso que precisa realmente ter esse suporte, né? Emocional, jurídico, fazer os trâmites certinho, ter muita responsabilidade em todo o processo de adoção, né? Acho que a responsabilidade é uma palavra-chave, que é como você falou, planejamento familiar, quando você vai ter um filho biológico, também deve ocorrer quando é um filho por adoção. Sim, você faz todo o planejamento, você tem toda aquela espera do filho biológico. A adoção é um pouquinho mais demorada, né? Você não tem só os nove meses para se organizar, planejar, esperar, mas é tanto quanto uma biológica, a espera é igual. E as emoções também, com certeza, as emoções da maternidade, seja pela adoção ou por fora da adoção, também são incríveis e inesquecíveis, né? São, são. O dia que a gente vai lá que tem a criança à nossa disposição, que é a nossa vez, é um sentimento, assim, inexplicável, sabe? Eu sempre digo assim, é um sentimento que a gente não sabe explicar, o sentimento que a gente sente. É muito gratificante. Coisa boa. Bom, Marli, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, um conselho para quem está pensando em adotar ou para quem já está na fila de adoção, talvez há um bom tempo, né? O que você poderia dizer para essas pessoas? Assim, ó, que não tenham medo, não tenham ouvidos para as pessoas ao seu redor. Filho, é uma bênção de Deus, independente de sua religião. Deus se faz presente em qualquer uma delas, então, filho, é uma bênção grandiosa que Deus manda para a gente. Deixar esse preconceito de lado e seguir em frente. Se você quer construir uma família independente de filhos biológicos adotivos, segue em frente com o teu objetivo, com o que você quer. Para aqueles que estão na fila e acham que, às vezes, está demorando um pouquinho, o que você poderia dizer para essas famílias que, às vezes, estão quase até querendo desistir, você falou para seguir em frente, mas que acaba gerando também uma certa ansiedade nessa espera. Que tenham calma, porque o dia que me chamaram no fórum, que já era um bom tempo que eu estava na fila da Eduarda, eu fui lá para dizer não, eu não quero mais porque já eram cinco anos que eu estava na espera da Eduarda. E eu fui para dizer não, que eu não queria mais. E tive a surpresa de que ela estava lá me esperando. Então, que tenham paciência, muita paciência, que a hora, o momento certo, o momento certo chega. Ai, que coisa linda, Marli, muito obrigada, muita saúde para a tua família, tudo de melhor para vocês e para todas as famílias que estão aí vivendo esse processo de adoção ou de intenção de adotar o que já adotaram. Um feliz mês das mães e uma feliz vida para você como mãe por adoção e também para todas as mães que se encontram nessa mesma situação. Muito obrigada pela tua participação aqui no Mulher em Foco. Eu que agradeço imensamente de vocês terem me procurado, de conceder essa entrevista, de eu expor a minha história, de expor a história do GX, que é uma coisa assim que estou me dedicando 100% do meu tempo, quase 100% do meu tempo com o GX. É uma coisa assim que me fascina muito a adoção e que Deus abençoe a todos. Obrigada pela tua participação e que tenhamos muitos meses para celebrar a adoção e essa constituição de famílias tão lindas, seja pelos processos biológicos ou pela adoção. O programa Mulher em Foco dessa edição fica por aqui. A gente se encontra. Tchau, 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 tchau.